E aí rapaziada, tranquilidade? É o seguinte rapaziada, vamos pra mais um episódio, o terceiro episódio aqui no Rocket League Swatsype, rumo ao Grand Champion, o bronze rumo ao Grand Champion, tamo no prata, vamos coletar esses trens aqui logo de uma vez, pra nós ficar livres, macho, vamos coletar tudo aqui logo de uma vez, ô louco, peguei logo um dói, mano, não sabe nem pra fazer falar o nome do carro, bora pro 1v1 aqui e vamos rumo ao ouro, né mano, tá no prata. Aí rapaziada, começou a partida, mano, eu acabei de ver que eu tenho um carro ali chamado Lobisomem, olha as ideias, mas, Lobisomem, o nome do carro, nunca nem vi um trem desse aqui, macho, ó, já começa como rapaziada, já começa daquele jeitão, ó, não fiz porque eu não quis, tá ligado, eu não quis fazer o gol no cara, ó, quase faz o gol em mim, macho, quase, ó, golaço, mano, golaço nada, foi meio fraco, mochorou com esse gol aqui. Aí rapaziada, o que eu tava falando, mano, tem um carro aqui nesse jogo aqui chamado Lobisomem e eu vou jogar com ele aqui na próxima partida, tá ligado, mano? Vou jogar com ele e vamos arregaçar os malucos, meu parceiro, no prata. O Antônio que meteu um gol em mim porque eu pulei, pulei muito aqui no, 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 aqui no negócio aqui, ó, tá vendo, rapaziada? Ó, não precisa pular muito, é só você dar um pulinho de leves, só mais pra frente que você precisa pular bastante no que aqui, ó, foi que tá suave, aqui com eles aqui não precisa pular, ó, só dar um pulinho de leves, ó, e é isso. Mandou um gol de shot, mas pegou embaixo e subiu, né, e não deu muito pra fazer nada. Tiramos aqui a bola dele, defendemos, e o gol de shot, golaço, rapaziada, que isso? Eu tô voando, macho, eu tô voando, mas o foda, mano, aqui no prata, é que os cara ainda tá aprendendo a jogar, né, mano, então, nós vamos dar só gol de shot, mano, até esquecendo, ó, mais outro gol de shot, e lá vai fazer só gol assim, rapaziada, porque tá ligado, sabe, pelo amor dos caras aqui, é foda, mano, não vai dar nem chance dos caras conseguirem jogar, ó, mais outro gol de shot, ah, não foi dessa vez, macho, não foi dessa vez, ele vai chutar direto, ó, quis fazer uma jogadinha, ó, você viu, rapaziada, cara, cara, o cara quis fazer uma jogada ali em mim, oxe, 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 tá ficando doido, é, gol de shot, mais outro, e, ele se embananou tudo ali dentro do gol, macho, tá fazendo o que aí dentro do gol, macho, tu é doido, o cara se embananou tudo ali, ó, mandei um gol de shot, ele ficou sem entender, foi nada, macho, ó, conseguiu defender, ah, foi mal, mano, foi mal, sorry, queria mandar um gol de shot ali, mas acabou batendo aqui, e desbaratinou, foi tudo, macho, vamos que vamos, ó, coitado dele, mano, coitado, coitado do cara, rapaziada, ô, mano, eu não queria fazer esse gol aí, não, macho, até desistiu, e é isso, rapaziada, é que no prata vai ser assim, mano, vai ser assim, os caras vão desistir, vão dar o pé pra trás, porque ele tá ligado, né, mano, não vai aguentar com meus gols de shot, bora pra próxima partida aqui, e vamos que vamos, ó, ganhamos duas pedrinhas, rapaziada, rapaziada, mais uma partida aqui, espero que não seja bot, né, mano, porque é foda, eu acho que não é, mano, vamos que vamos, vamos ver se é bot ou não, eu torço pra que não seja, ó, não foi no kickoff, parece não ser bot, né, mano, puxo, meu Deus, que defesa horrível é essa, mano, meu Deus do céu, fiquei emocionado aqui, rapaziada, errei o gol de shot ali, mas vamos concentrar aqui na partida e ganhar do maluco, eu tentei mandar um fake, mas ele não caiu no fake, né, rapaziada, o bichão não caiu no fake, vamos mandar um pinch aqui, uh, defendeu, e ele vai fazer outro gol, que é isso, não quis fazer o gol, rapaziada, não acredito nisso, mano, e esse cara aqui tá de brincadeira, conseguiu me empatar aí, rapaziada, eu não tô entendendo nada desse cara aqui, ele não quis fazer o gol, ficou parado lá, isso aí é o que eu tô sem entender, macho, não tá indo nos kickoff, aí, ó, que mentira, mano, como que não foi gol, explica isso, explica isso, mano, ah, não, esse cara aqui é muito cagado, mano, esse cara aqui é cagado demais, rapaziada, não acredito, bora virar o placar aí, vamos virar o placar aqui, boa, 2x2, e vamos nos concentrar aqui pra fazer mais gol nesse cara aqui, porque é foda, né, rapaziada, vamos que vamos, mano, esse cara aqui, os caras tão começando fazendo gol em mim, e eu não posso deixar isso acontecer, não, mano, sai na desvantagem, você é louca, uuuh, mano, vou mandar um gol de shot, se atrapalhou, não se atrapalhou, nossa, eu jurava que ele não ia chutar, rapaziada, jurava, mano, o bichão conseguiu tirar a bola de mim, não vai ficar assim não, hein, mano, não vai, não vai, tu acha? Que isso, mano, que isso, rapaziada, que isso? Boa, sabia que ele não ia conseguir fazer o gol, chutamos aqui, gol pra nós, 3x3, e vamos que vamos, rapaziada, ganhar desse cara aqui, nós estamos rumo ao ouro, né, mano, rumo ao ouro, o cara continua sem ir no kickoff, mentira, rapaziada, mentira, mano, não acredito nisso, vamos mandar um pinch, ah, não consegui, não consegui mandar o pinch, ele veio na bola, tiramos dele, passou reto, vamos ver, não foi? Ah, errei o chute, mano, errei o chute, será que ele vem? Agora ele veio, né, mano, agora ele veio, aí, ó, tirei por baixo, mano, sabia que ele ia pular por cima, chutei embaixo pra tirar dele, rapaziada, bora pra próxima minha partida, meu parceiro, vamos que vamos, rapaziada, não tô apelando muito com os caras, né, mano, que é complicado, cês tá ligado, os caras erram aqui embaixo, Start Spacer, nem vi o nome direito, peraí, ó, Start Spacer, isso mesmo, exatamente, esse é o nome do cara, não conseguiu, ó, chutou por baixo, tiramos dele, agora é só fazer, chutei muito alto, ah, não, rapaziada, chutei muito alto, mano, não conseguiu fazer, deu um toquinho pra afastar a bola dele, chutei por cima, que sabia que ele tava sem, ah, não, ah, não, rapaziada, ah, não, que isso, eu não tenho sorte nesse jogo aqui, não, mano, toma esse goldshot, mentira, rapaziada, toma, chute por baixo, não foi, toma, agora entra, agora entra, meu Deus, rapaziada, o jogo tá de brincadeira com a minha cara, macho, tá de brincadeira esse jogo aqui, mano, vamos que vamos, subi a bola, sabia que ele, não, na verdade ele não teve muito bem um reflexo pra tentar defender, né, mano, eu subi a bola bem em cima dele, ele não conseguiu defender, boa, rapaziada, 3x0, vamos que vamos, e eu não vou apelar muito com ele, não, mano, vou apelar muito com ele, não, vou mandar uns goldshot aqui, tá ligado? Essa bola sobrar assim, né, essa bola sobrar assim, até que eu mando uns chutinhos pro gol, conseguiu fazer um gol em mim aí, eu não tô apelando muito, o meu fraco é isso, mano, quando eu vejo que o cara, tá ligado, não tá conseguindo fazer gol em mim, eu vou e não apelo muito, nossa, que isso, que chute foi, que chute foi, coitado, mano, coitado, o maluco passou reto aí, que nem uma porra, passou reto sem Roma aí, macho, que isso, coitado dele, olha eu jogando todo torto, mano, jogando todo torto, vamos que vamos, rapaziada, chutando pra baixo, ele conseguiu defender muito bem aí, e mais outro gol, que isso, mano, a bola não subiu, e eu não consegui fazer o gol, 4x2 aí, rapaziada, não vou, não vou, não vou dar mole pra esse cara aqui não, tá de brincadeira, quando eu, eu falo que eu vou, que eu não vou apelar, eu jogo mal, mano, jogo mal, não adianta, não tem, não tem outra, mano, quando eu falo que eu não vou apelar, eu começo a tomar gol e quando eu vou ver, eu já tô perdendo, e não vai ser assim não, macho, até desistiu, mano, até desistiu, bichão já desistiu aí, ó, o bot que tomou o controle, o bot já deve ter tomado o controle aí do, do, do player, e é isso, mano, ó, ó, ou não, é ele ainda, porque tá soltando boost, é ele ainda, só ficou parado mesmo, mas vamos que vamos, rapaziada, 7x2 aí, e é complicado, aqui, o rank baixo vai ser assim mesmo, né, mano, rank baixo vai ser assim mesmo, vamos ver se ele consegue fazer o gol, defendemos aí, gol de shot, e não conseguiu pegar, na verdade bateu nele e foi direto pro gol, acho que se tivesse batido no chão não ia ser gol, né, mano, vamos mandar aqui o kickoff de gol de shot, uuuh, ele não veio, ele não veio, e perdeu, mano, é, perdeu, não veio no kickoff, e é isso, rapaziada, bora pra mais outra partida, vamos que vamos, quando, contra o pedro br lua, e tem uns números ali que nem consegui ver direito, eita, não trava não o jogo, não trava não o jogo, não trava não o jogo, ô louco, mano, não consegui fazer, que isso, Pedro, que isso, passa reto não, Pedro, que isso, coitado, Pedro, machê, coitado, Pedro lua, Pedro br lua, 1, 2, 3, agora saiu o nome certo do cara, agora saiu, nossa, gol de shot, gol de shot aí pro Pedro, tentei mandar outro aqui, gol de shot, vamos, Pedro, vamos, Pedro, vamos, Pedro, se desespera não, Pedro, que isso, Pedro, o Pedro tá desesperado, ai, caramba, mano, que isso, o Pedro tá desesperado, rapaziada, coitado do Pedro aí, machê, coitado, o kickoff do Pedro não tá tão, tão bom não, machê, vamos ver o que seria, ó, o Pedro tá desesperado, ei, Pedro, ei, Pedro, coitado, ah não, rapaziada, não, bora parar de dar risada do Pedro aqui, ó, que jogada é essa, Pedro, acorda, machê, não precisa pular no kickoff não, mano, é só você ir reto, ó, só fazer igual eu, ativa dribble, vai reto, usa o boost e pula-se bem no final, que isso, ó, o Pedro deu controle pro, pro bot, ou não, ó, ele mesmo, bora ver se vai soltar boost, se soltar boost é o Pedro, ó, é o Pedro, Pedro ainda tá no controle, rapaziada, bora, vamo que vamo, Pedro fez um gol em mim, ó, aí, ó, ele ouviu minha dica, mano, ouviu minha dica e usa, ó, ó, louco, ó, louco, Pedro, dando os famosos fakes, dando os famosos fakes, que isso, Pedro, deu outro fake, ó, louco, o Pedro deu um fake, fez um gol em mim, o Pedro não errou, ó, pros falsos, como é, os vejosos que falam que o Pedro errou a bola, não errou, ele deu um fake, rapaziada, Pedro deu um fake aí, macho, ah, para, mano, para, 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 jogo, para que tá feio já, macho, ah, foi por baixo, mano, foi por baixo, mano, que isso, hein, Pedro, que isso, que isso, hein, Pedro, ó, fiquei ligado agora, naquela você tinha dado um fake, ó, ó, o Pedro cheio dos fake, tá sem jump, o Pedro sem jump, já percebi, já foi para cima, ele tinha gastado o jump ali para fazer o fake, aí não, Pedro, aí não, tem que aproveitar os seus jumps, vamos, ô, louco, a bola ainda passou, que mentira do caramba, desespera não, Pedro, desespera, de novo, Pedro, o Pedro tá afobado, rapaziada, não vou mentir, eu também era afobado assim, igual o Pedro, macho, igualzinho, Pedro, aí, ó, aí, Pedro, aí, ó, tô, nossa, eu ia fazer o gol lindo, ai, ia fazer o gol lindo ali, de gol de shot, macho, aí, e não pegou, que mentira, aí, rapaziada, vamos que vamos, o Pedro aqui, se eu deixo, o Pedro aqui faz inúmeros gols em mim, inúmeros gols em mim, o Pedro faz se eu deixar, né, aí, como eu não deixei, só fez três, e é isso, rapaziada, vamos que vamos para mais uma partida aqui, e daqui a pouco os caras vão começar a pilar demais, hein, macho, vamos que vamos, quanto o Topo Killer 7, última partida aí, rapaziada, do dia do vídeo, né, do dia não, do vídeo, será, vai conseguir nada, deu um fake em tu, macho, tu não percebeu do fake que eu dei em tu, ele veio pra cima, vocês viram, rapaziada, aí não, aí não, Topo Killer, ó, conseguimos tirar aí, o reflexo do gato, reflexo do gato, não foi direto pro gol, ah, mano, eu quis ir sem usar o pulo, acabou dando tudo errado, né, fizemos o primeiro gol aí da partida, ela tá em vantagem aí com o Topo Killer 7, e vamos que vamos, rapaziada, daqui a pouco, mano, daqui um zank aí pra frente, os caras já vão começar a pilar, né, mano, já vai começar, ó aí, ó, peguei ele de surpresa, dei um chute ali bem atrás dele, né, tava despreparado aí, ele não tava preparado pra esse chute aí, não sabia que eu ia chutar ali, né, mano, ó lá, entregou a bola pra nós, já fez o, já fez a boa pra nós aí, ó, vai querer fazer umas graças, chutou, chutou, ah, o gol de shot não saiu, rapaziada, agora sai, ah, mano, quero mandar uns gol de shot, isso, chuta pra nós, chuta pra nós que eu vou mandar uns gol de shot agora, ah, a bola tava muito na frente, nossa, que isso, passou reto, macho aí, ó, ó a defesa dele, mano, eita, eita, macho, o cara aí tá, tá desesperado, já percebi logo que ele desesperou, só, só, só por aquele, aquele chapéu que ele tomou ali, macho, ó, um fakezinho, gol de shot, e gol de gol de shot, deu um fake nele aí, fake lindo, né, rapaziada, que isso, o pai tá brabo, só dando uns fake, monstro, subi a bola, ó, tirou, tirou de mim, fiquei sem boost, mas ele não vai conseguir completar, porque já encheu o boost, né, mano, já encheu, consigo fazer o gol aí na dividida, dividida dele, foi melhor meter o gol em mim, 4x1, rapaziada, 4x1, é bom não parar de brincar, porque senão, tá ligado, o cara vira partida, meu parceiro, o cara vira partida, ah, tava sim o jump, mas isso não é problema pra nós, porque nós vai completar aqui o gol, rapaziada, 4x1 pra finalizar, será que ele consegue virar, mano, será que ele consegue fazer 4 gols em 4 segundos, já passou 2 segundos, 1, e fez um gol, meu Deus do céu, o cara jogou muito, rapaziada, meus parabéns aí pro Tupper Killer, 7, conseguiu fazer 2 gols, e é isso, rapaziada, levamos a vitória pra casa, no próximo vídeo ainda vai estar chegando no ouro, vamos ver, aonde nós parou, platina 4 com 3 vitórias, mano, estamos quase platina 5, platina, tu é doido, mas tu tá cego, tá cego, prata 4, rapaziada, corrigindo aqui, prata 4, platina tem mantuchão pela frente, prata 4 aí, nós tá quase prata 5, literalmente nós tá prata 5 já, né, macho, mais 3 vitórias aí, nós vai pra ouro, e na próxima, próximo vídeo, rapaziada, não vai estar chegando no ouro, vou ficando por aqui, valeu, falou, um abração e é nóis!